Nascido e criado no samba, convivi desde menino com os grandes mestres que frequentavam a minha casa em festas intermináveis. Poetas, boêmios, sambistas que me encenaram o batuque, o gingado e a malandragem, filho de Ângela e João Nogueira, carioca da gema e claro, portelense. Como muitos brasileiros sonhavam entrar em um estádio lotado, com todos gritando o meu nome. O estádio virou palco, as pessoas cantam comigo, se divertem, se emocionam, vibram com as músicas que eu canto, músicas que fizeram a história da minha vida, músicas que fazem parte da história do samba, letras e melodias que formaram a minha e a nossa alma brasileira.